Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio, você está no Cantinho de Casa e hoje para resolver uma dúvida muito recorrente aqui no canal do Cantinho de Casa eu vim trazer para vocês essa solução desse problema que acontece muito aí no cultivo de tomate e de pimentões também você sabe o que está acontecendo com esses frutos aqui? se você já sabe, deixe nos comentários aí, pois nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês a causa a solução super simples que você consegue fazer e como você consegue manter a sua cultura aí bem bonita e bem produtiva também então pessoal, chega de enrolação e vamos com o conteúdo, pessoal! se você já sabe a diferença aí, por que está acontecendo isso com aquele fruto aí já diga nos comentários aqui para a gente, tá? vamos ver se você vai acertar, hein? por que está acontecendo isso aqui com esse carinha aqui vamos lá pessoal, primeira coisa esse pezinho aqui, para reproduzir o problema para vocês eu plantei ele em uma terra extremamente pobre, tá? pobre de nutrientes mesmo para conseguir gerar esse fruto aqui esse aqui é um fruto mais velho, tá? essa necrose aqui, pessoal, ela também acontece com o tomate é chamado no tomate, podridão do tomate vocês sabem o que causa isso aqui, pessoal? muito simples, isso aqui na verdade é deficiência de cálcio no fruto, entendeu? então, antes de você plantar, é interessante você dar uma enriquecida de cálcio aí na terra antes de plantar aí pimentões e tomates também como eu já expliquei para vocês, o tomate e o pimentão eles necessitam desse enriquecimento do solo aí para você ter frutos mais saudáveis, ok? e o cálcio, ele é um dos principais nutrientes para a construção das estruturas das suas plantinhas aí por isso que isso acontece aqui, pessoal, para reverter o problema depois eu até joguei um pouco da do pipocador aqui, ó só que ele é muito forte, tá vendo? ele girou muitas flores aí e esses frutos aqui também, ó já estão saudáveis no caso mas esse aqui eu fiz a correção depois que a planta já estava bem desenvolvida e já tinha gerado esse frutinho aqui ok? então é possível você reverter mas o ideal é você já preparar a terra com cálcio para você poder prevenir mas logicamente, pessoal, vocês podem usar aí pó de casca de ovo vocês podem usar aí também leite a proporção que eu vou utilizar aqui, pessoal que vocês podem fazer também no processo de preparação do plantio você vai colocar 50 ml de leite pode ser leite de saquinho, leite de caixinha para 200 ml de água e você vai abranger toda a terra do seu vaso aí com essa solução no momento do plantio então você vai prevenir que aconteça esse problema aí no seu pezinho de tomate, no seu pezinho de pimentão também lembrando, pessoal, que essas plantinhas aqui elas gostam bastante de sol e para você prevenir em relação àquelas manchas brancas que acontecem no tomate também você pode estar utilizando também essa solução também nas folhas usando um borrifador para você prevenir em relação a vários tipos de praga como o oídio também, essa manchinha branca que dá nas folhinhas aí então resumindo aqui para vocês, pessoal essa necrose que acontece tanto no tomate como no pimentão é causada pela deficiência aí de cálcio então para corrigir é super simples você pode usar pó de casca de ovo ou você pode usar também aí leite com água uma parte de leite, 50 ml de leite para 200 ml de água para você conseguir resolver esse problema de uma forma super simples então espero que tenha te ajudado essa dica aqui não esqueça de compartilhar com todo mundo que você conhece que ama plantas pois é um prazer poder contribuir para o seu sucesso no cultivo das suas plantinhas na sua casa deixe seu like pois esse vídeo dá bastante trabalho inclusive igual eu expliquei para vocês tive que plantar aqui da forma errada aconteceu o problema para depois resolver e mostrar a solução no mesmo pezinho mostrando para vocês que é possível você corrigir esse desvio no meio do caminho lembrando que aqui no cantinho de casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã, pessoal então aquele abração aí para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau